Oi pessoal, bem-vindos, bem-vindos novamente aqui ao nosso canal para mais um vídeo aqui nós os dois conversando com vocês e falando um pouquinho do Reino Unido então, desse local, desse país ou desse conjunto de países onde nós vivemos. Vamos falar? Já? Hoje o tema, ou os temas, vai ser, ou o primeiro tema vai ser dirigir ou conduzir no Reino Unido. Marinho, começa. Ok, boa tarde a todos. Conduzir, primeira coisa, logo a primeira coisa mais importante, nós conduzimos aqui pelo lado esquerdo. Há poucos países no mundo que fazem isso, o Sul da África, Nova Zelândia, é o Reino Unido, há poucos. A Austrália não tem a certeza, Moçambique também conduz pelo lado esquerdo e aí começa aparentemente a primeira dificuldade. Sem dúvida, os primeiros dias são complicados, ou seja, são complicados porque a pessoa está extremamente tensa, está sempre muito concentrada, o que faz com que uma viagem pequena se torna extremamente cansativa. As rotundas é muito importante. Rotatória. Quando a gente entra aqui, entra para o lado esquerdo, olha para o lado direito e enquanto nos outros países, como no Brasil, em Portugal, entras para o lado direito, olhas para o lado esquerdo, porque quem conduz aqui é a mesma coisa, quem conduz dentro da rotunda tem sempre prioridade. Em termos de civilização, em termos de educação a conduzir, é um país fantástico. Como no último vídeo que a gente falou sobre educação, eles também transmitem essa educação e esse bem-estar, esse saber viver muito para a condução, o que é extremamente agradável. Aqui não há cá essa pressão da polícia em cima de nós. Eu nunca vi uma operação stop. Não são permitidas. Já cá estamos a passar 10 anos e nunca vi. Nunca me mandaram parar. Não podem? A menos que tu cometas alguma irregularidade. Portanto, se a gente parar em alguma rua, desde que não tenha junto ao passeio uma linha amarela ou duas, ninguém nos vai chatear. E podemos estar a fazer grandes filas. Eles não se importam porque a lei permite, portanto, toda a gente, ninguém fica chateado. Não, eu é raro o dia que ouço. É raro. Há dias, há semanas, há meses que passam, eu não ouço uma buzina num carro. Não ouço. Isto não quer dizer que se a gente for para dentro... Uma linha amarela pode parar. Pode parar. Sim, pode parar, mas tem que ficar dentro do carro. Uma linha amarela pode parar, mas não se pode estacionar, não se pode ficar parcado. Pode parar, mas manter o carro ligado e continuar na direção do carro. Duas linhas amarelas é proibido parar ou estacionar de tudo. Aí é que não pode ser nada. Mas não há cá polícia na rua para andar à procura da multa. Não. Mas, a nível de radares, é um país que está cheio de radares completamente. Aqui não há estradas da morte, como dizemos, aquela estrada em que há muitos acidentes, há muitas mortes, há muito, há algo a nível de sinistralidade, é complicado aqueles sítios, ou a curva, seja o que for. Não há. Eles metem ali, mal haja duas mortes ali, uma morte, talvez. Acho que é duas, não é? Duas mortes, automaticamente, metem ali um controle de velocidade de radares para muitos anos até aquilo voltar à normalidade. Aqui não. Eles aqui não, com a velocidade, eles não brincam. É muito simples. Não há. Eu, em Portugal, às vezes, ouço falar, principalmente do Algarve, a estrada nacional que atravessa o Algarve, que chama-se Nacional 125, onde há muitos acidentes lá e muita sinistralidade com pessoas mesmo bastante magoadas, aqui é impossível isso acontecer, aqui acontece uma, duas vezes, automaticamente metem um limite com radar e com câmara, logo. E quem for apanhado, paga e paga bem. Se chegar aos 12 pontos, acabou, tirou-se a carta. É fácil. Eles tiram a carta muito facilmente e aplicam pontos muito facilmente. Exato, funciona por pontos e atingindo aos 12 pontos, a pessoa fica sem licença para conduzir, sem carta de condução. É isso que estamos aqui falando. Mas fora isso, com as pessoas, com o dia-a-dia, dentro da comunidade, entre as pessoas na rua e mesmo na estrada, o limite de velocidade é, 99% das vezes, é sempre, sempre, sempre garantido. E toda a gente cumpre. É assim. Na minha opinião, dirigir aqui é bem fácil. O que dificulta realmente é ter que conduzir, dirigir no outro lado, que nós estamos habituados a dirigir do lado esquerdo e aqui direito, ou ao contrário. Não, não, aqui é do lado esquerdo. Nós estávamos acostumados a dirigir do lado direito e aqui é do lado esquerdo. E aqui passamos a ter que dirigir do lado esquerdo. Portanto, isso é um pouco confuso de início, mas, por exemplo, lembrando que tudo no carro muda. Portanto, nós, se dirigimos do lado esquerdo aqui, nós vamos passar para o outro lado. Aquilo que é o banco do pendura, nos outros países, passa a ser aqui o banco de quem vai conduzir, do motorista, do condutor. Portanto, aí vai ser bem diferente, sim. E, portanto, tudo o resto no carro fica nesse lado, não é? No lado esquerdo e a nossa mão tem que ser a esquerda a mexer mais. E, portanto, vai mudar um pouco. Para mim, o mais difícil, sinceramente, quando comecei aqui, foi a primeira vez que peguei no carro mudar da primeira velocidade para a segunda. Foi o mais complicado para mim. A primeira vez. Porque o carro já vai em andamento. Nós não estamos parados e temos que fazer essa mudança, essa transição. E eu não estava nada acostumada a ter que utilizar a mão esquerda para mais movimentos. E foi o mais complicado para mim, o mais difícil para mim. Mas foi fácil de me acostumar, foi bem fácil. A partir da primeira vez que isso aconteceu, que eu fiz isso, a partir daí não tive mais qualquer problema em dirigir. E eu já conduzia há alguns anos em Portugal também. E, portanto, foi bem fácil. Eu já dirigia em outros sítios. E, sinceramente, foi a maior diferença que eu senti. A nível de respeito, é bem diferente. Por exemplo, no Brasil é bem stressante dirigir. Em Portugal é bem stressante dirigir. No Brasil ainda mais do que em Portugal. Principalmente em cidades grandes. Que nós estamos... Quem vai parar no semáforo? Quem vai parar na luz, no sinal vermelho? Quem? Pois é. Mesmo por questões de segurança, a pessoa tem tendência a seguir, se puder, e se não vier nenhum carro. Ou até se vier, se calhar vai tentar passar. Em Portugal, temos que parar no sinal vermelho? Temos. Com certeza que sim. Mas se for numa rotunda ou numa rotatória, vai ser bem difícil. Porque o trânsito é bem rápido. Todo mundo parece que está contra todo mundo. E, portanto, é bem complicado. Mas, aqui não. Aqui tudo se decorre de uma forma bem simples, bem calma. Na estrada vê-se bem a tal educação que falávamos no vídeo de ontem. Que eles têm. Porque eles vão parar para nos deixar passar. Se estivermos numa entrada de uma estrada, eles vão dar passagem. Eles vão nos deixar passar. E outra coisa também é, por exemplo, numa rodovia, numa autostrada, eles vão, quando nós vamos, por exemplo, nesse caso aqui do lado esquerdo, porque nós conduzimos do lado esquerdo, e as pessoas vão entrar, então, na rodovia, na autostrada desse lado esquerdo. Todo mundo vai se afastar para a outra faixa da velocidade mais rápida, que aqui é a faixa da direita, aí seria a da esquerda. Todo mundo vai se mover para esse lado para permitir que todo mundo consiga passar e ninguém precise parar. Não há uma condução aqui agressiva. Geralmente, não há uma condução agressiva. É uma condução bem calma, bem simples de se fazer. Atenção. Isto nas cidades, nas grandes cidades, muda um pouco. Torna-se um pouquinho mais confuso. Mas nunca o caos que se vive em grandes cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Lisboa, Porto. Nem pensar. É bem civilizado mesmo. Não é nada difícil. Em relação à condução, à licença de condução, a carta de condução, quando nós mudamos para aqui, quando viemos morar aqui, foi bem simples para nós que vinhamos de Portugal com a carta de condução, com a licença de condução tirada em Portugal, e, portanto, foi bem simples. Chegamos aqui e mudamos. Foi uma transição apenas de mudança. Quem vem do Brasil tem um processo bem diferente. Eu acho que até tem que tirar a carta de novo, não é? Ou tem que passar por umas lições, alguma coisa assim, porque nós sabemos, conhecemos pessoas que tiveram que passar por essa situação então, que vinham do Brasil com a carta de condução brasileira, e mesmo para quem tirou a nacionalidade portuguesa antes de vir para aqui, a transição foi simples a nível de nacionalidade, mas a carta de condução não dá para mudar do Brasil para Portugal e depois transferir diretamente para aqui. Não dá. Tem que passar na mesma por esse tal processo, porque a primeira carta de condução, a primeira continua na mesma para Portugal, para quem vem de Portugal, mas lembrando que eles saíram, o Reino Unido saiu da União Europeia e, portanto, por conta do Brexit, a entrada aqui agora, como eles saíram da União Europeia, a entrada para um português processa-se da mesma forma que a entrada para um brasileiro. Portanto, ou seja, passa por um processo de legalização e isso aí, podemos falar numa outra altura, porque tanto eu como marido somos licenciados em Direito, eu sou mesmo advogada, portanto, poderemos falar numa outra altura, podemos vir aqui dar um pouco de conhecimento sobre isso, mas nesse momento estamos então falando do dirigir, do conduzir aqui no Reino Unido e, portanto, torna-se bem fácil dirigir no Reino Unido, na minha opinião, por conta da educação, mais uma vez se reflete no dia-a-dia na estrada e, por conta, eles são muito civilizados, sim, e não há esse stress todo quando estamos dirigindo, então, ok? Alguma coisa a acrescentar? Eu penso que não, se tiverem algumas dúvidas, perguntem e agora vamos falar de uma coisa muito boa que todos nós gostamos muito, comida! Força! Ora bem, em termos de comida, Portugal, Brasil... Ah pá, comida! Portugal e o Brasil têm determinados pratos gastronómicos que identificam o país. Por exemplo, no Brasil, tive-me poucas vezes, mas eu lembro-me de quando fui a Uberlândia, que é no estado de Minas Gerais, foi fantástico, é fantástico. Aqueles restaurantes à beira da estrada, eu lembro-me de ir onde estava a lareira e estavam lá potes de barro, onde a gente tirava o arroz, a carne, tudo o que a gente quisesse que tivesse sido feito nesse restaurante. Portanto, mesmo em Goiás, em Caldas Novas, no estado de Goiás, também era fantástica a comida lá e eu lembro-me perfeitamente. Pois é, voltamos aqui porque tivemos aqui um pequeno lapso com o nosso telefone. O telefone desligou, ficou sem bateria, portanto, vamos continuar. Marida aí. Ora bem, continuando. Estava só a fazer uma... O que eu penso sobre as nossas comidas, mesmo em Portugal, no Norte, há um determinado tipo de comidas que é mais conhecido no Norte. No sul de Portugal é outro tipo de comidas, mesmo no Algarve, é um pouco diferente. Na costa há mais o peixe, que Portugal é muito... Nós adoramos e eu sinto uma falta tremenda. Aqui no Reino Unido, que é isso que é mais importante, aqui no Reino Unido, o Reino Unido... Eu sei que a minha mulher, a Andreia, vai falar sobre um tipo de comida que ela gosta muito. Eu não, não, porque para mim é só um bocado de carne no forno e eles fazem um molho e metem uns vegetais. Pronto, para mim é o que isso quer dizer. Isso para mim não é comida. Não identifica um povo, não identifica um país. Porque depois, se a gente for perguntar às outras pessoas, o que é que vocês gostam de comer aqui no Reino Unido? Ah, eu gosto de chinês, gosto de indiano, gosto de pizzas. Isso não é nada, qualquer país tem isso. E pronto, e por isso eu acho que a nível de comida, mesmo a qualidade, a forma, isso eu não entendo muito bem a nível do corte das carnes, a Andreia Nisse é muito mais especialista do que eu, porque os meus socres que Deus tem tiveram no seu business, na sua área profissional, restaurantes e talhos. Açoque, talha é açoque. Portanto, eu nisso não tenho experiência, não tenho experiência, nem conhecimento. E eu, para mim, aqui a gente tenta fazer com o que nós trazemos, com os conhecimentos que trazemos, e principalmente à Andreia, que trazemos de Portugal, a forma de cozinhar, porque se formos aqui, há restaurantes aqui no Reino Unido que lhe se come bem, que se come bem e a comida até tem algo que tem em sua qualidade, mas paga-se um pouco. Sim. Aqui a comida é cara. Paga-se um pouco. A comida é cara se formos ao restaurante. Sim. No restaurante aqui do Reino Unido, a comida é cara. Há restaurantes que nós gostamos. Se forem restaurantes portugueses, por exemplo, a comida tem um preço mais aceitável. Se forem brasileiros, são bem caros também, porque têm o mesmo preço dos restaurantes daqui, portanto são bem caros também, mas assim, a comida aqui para ir ao restaurante é bem cara. O que eu chamo bem caro é uma pessoa. Pagar 25, 30 libras por pessoa torna-se... Sim, 25, 30 libras por pessoa. Bem caro. Que incluem uma bebida. Eu estou a falar uma bebida. E uma bebida pode ser uma cerveja ou duas ou um copo de vinho. E não é uma garrafa. Não é uma garrafa. É um copo de vinho, uma cerveja ou duas. Ok, tu agora. A nível de comida, se eu sou bem crítica, eu tenho que levar o marido ao rio. Olá, tis, primos, avó, olá, todos. Eu tenho que levar o marido ao rio para ele saber o que é que é comer. Nunca lá estive. Mas sem dúvida a comida mineira, como muitas outras, são maravilhosas. E é assim, eu sou bem crítica a nível de comida, porque como o Rui disse, como o marido disse, os meus pais, o negócio deles sempre foi restaurante, portanto, a nível de restaurante e talhos, açougue, tanto no Brasil como em Portugal, o negócio deles sempre foi esse e, portanto, eu sou bem crítica porque sempre estive bem acostumada a comer boa comida. Minha mãe era uma cozinheira fantástica e eu aprendi um pouco e, portanto, estou aqui também para vir trazer alguns vídeos de culinária para transmitir um pouco também o que se come aqui por casa e o que se cozinha aqui por casa, porque eu tive uma boa professora e, portanto, devo conseguir fazer algo. O meu marido aqui pode dizer se a minha comida é boa. Mas a minha comida é bem variada, porque a minha comida é muito diversificada entre o brasileiro e o português, entre os pratos brasileiros e os portugueses. Eu não cozinho só de uma forma ou de outra, eu misturo um pouco e depois acabamos por adaptar um pouco aos nossos gostos aqui de casa também. Mas a comida brasileira é muito variada, depende muito de que região estamos falando e é comida fantástica e eu adoro muita coisa, montes de coisas mesmo e, portanto, estaria aqui um dia falando de comida e sendo bem crítica a nível disso porque eu adoro cozinhar, eu adoro comer e foi como eu disse, eu tive uma boa professora e, portanto, sou bem crítica a nível de comida. Mas, uma vez mais, eu cozinho um pouco entre a comida brasileira e a comida portuguesa e depois adaptamos aqui ao gosto de casa também. Mas a comida no Reino Unido é assim, é um pouco o que o marido estava dizendo. Eles não têm exatamente uma cozinha como existem no Brasil ou em Portugal e, em Portugal, que é um país pequeno, dependendo se estamos no norte, no sul ou no centro, vamos ter pratos completamente diferentes, muito diferentes mesmo. No Brasil acontece exatamente a mesma coisa. A comida baiana, a comida mineira, a comida, enfim, tudo isso, dependendo da região, vai ser bem diferente e o mesmo acontece em Portugal. Apesar de ser um país bem pequeno, é muito diferente o norte do sul. Aqui, aqui, que é o que interessa, no Reino Unido, eles baseiam-se muito em comidas de fora e eles não têm propriamente comidas típicas. Têm algumas, mas que para nós não nos vão encher o gosto. Portanto, eu gosto, sim, do Sunday Rose, que era o que o marido estava dizendo, que é o assado de domingo. Para mim, é o assado de domingo, mas feito à forma que eles, à maneira que eles fazem aqui e, portanto, têm menos gordura do que aquela forma que nós estamos habituados. Têm mais legumes e o que eles fazem é que cozinham a carne separada com todo o resto e depois fazem um molho que eles chamam gravy, que é um molho da carne, que juntam então por cima e tudo fica assim. Mas põem legumes, batata, puré, põem um pouco de tudo. Portanto, na minha opinião, eu gosto dessa comida. Têm o Fish and Chips, que é um prato tradicional. Têm o pequeno almoço ou o English Breakfast, que é o café da manhã deles aqui, que também tem muitas coisas. E nós já mostramos aqui imagens sobre o English Breakfast ou o British Breakfast ou o World Breakfast, que é o pequeno almoço deles aqui, o café da manhã deles aqui, que é uma refeição para nós, bem completa, mas eles têm algumas coisas assim. Por exemplo, da última vez comemos uma grelhada mista num restaurante aqui deles, à maneira deles, típica deles, e era muito boa, que é um churrasco com diversas carnes diferenciadas, mas muito boa. Portanto, há um pouco de tudo, mas a comida aqui, se formos ao supermercado comprar, não tem tanta variedade como tem em Portugal ou no Brasil, os cortes de carne são totalmente diferentes, mas são bem diferentes também em Portugal, de Portugal para o Brasil também diferem, também são diferentes, mas aqui os cortes da carne são bem diferentes e se nós queremos à nossa maneira, àquilo que nós gostamos, temos que ir diretamente ao talho e pedir aos senhores para cortar como nós gostamos. E eles fazem isso, temos é que explicar então como queremos o corte, mas por exemplo, se queremos uma picanha, ou vamos a um restaurante, a uma loja, a um shop português ou brasileiro, ou então, por vezes pode-se encontrar nas comidas do mundo, como eles chamam aqui, mas não é sempre, porque eles aqui não têm o corte de picanha. Aliás, nem em Portugal tem o corte de picanha, mas é possível retirar porque é mais parecido. Portanto, é isso, a comida aqui no supermercado é bem em conta, sai provavelmente mais barato do que em outros locais, não é muito cara, mas a comida no restaurante é bem cara. E é isso, a nossa opinião sobre a comida, eles gostam muito de comida portuguesa, de comida brasileira também, comida do mundo, Europa do Sul, América do Sul, depois é muito, lá está a comida italiana, que é a Europa do Sul também, e depois é muito o caril, ou o chinês, o restaurante chinês, e é isso, eles não têm uma grande identificação. E é isso, ficamos por aqui. Pois é, se vocês gostaram já sabem, façam aí like, façam gosto, comentem, partilhem, partilhem muito, e nos digam aí, e nos sigam aí para mais, que nós vamos voltar aqui com mais vídeos de diversas coisas. Obrigada por estarem sempre desse lado. Abração do tamanho do mundo, e até já! Até já! Até já!